Música Pra quem diga que é mentira e pra quem gosta da revolução Cantou a minha maneira, a verdade da minha nação A realidade se vive cá, não se vem com aquele lado O que se procura não há, embora de tudo estar caro Música Até pra comprar uma pila, se passa muito trabalho A medicina que se procura, não se encontra em qualquer lado Até nem se acredita, isso já me está a dar cabo Pois já que nem se encontra, papel pra limpar o rabo E nem falar da comida, se compra de vez em quando O frango, açúcar e a massa, agora é tudo racionado Muitas vezes não se encontra, o leite pra menino beber E quando chega a venda, pra comprar a gente é correr Música Sempre gostei de fruta, mas já não há quem compre Por estar muito amadora, já parece estar muito podre Quando mudaram de presidente, toda coisa ficou num horror Se o anterior foi mal, este é mesmo o pior A insegurança é uma peste, onde uma vítima fui eu E da memória nunca me esquece, daquele sucesso que me aconteceu Chegando ao meu trabalho, dos gachos com uma arma De levar um sequestrado, salvou-me a Nossa Senhora Música E com esta vou terminar, já diz que estou habituado A corrupção sempre a aumentar, o governo desgovernado A malandrar os passando das ruas, e o povo a superar as consequências De uma política com tesoura, que nos deixa a oscuras Música 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 Música